Música Muito bem, muito bom dia. Estamos começando o Zona Esportiva desta quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 5 de setembro de 2018. Programa que vai ao ar aqui na sua TV Santa Maria, canal 19 da NET. Também tu acessa pelo santamaria.tv.br ou na página do Facebook. Programa que tem o apoio cultural do Estúdio São Bento. Se tu queres, se tu desejas, se tu procuras um treinamento funcional diferenciado, eu recomendo o Estúdio São Bento aqui na Vila Leste da Rua Major Duarte. É só conversar com o Mancho aí, com o Aiman. Eles fazem uma avaliação física e preparam uma série de exercícios dentro daquilo que teu organismo suporta e aquilo que tu desejas como condicionamento físico. Terás acompanhamento integral durante todo o tempo do exercício. O horário é bem flexível. Pode ser individual para um grupo de pequenas pessoas. Estúdio São Bento, este eu recomendo e aprovo. Vila Leste, Rua Major Duarte, vá correndo pra lá. Muito bem, hoje é quarta-feira. Hoje tem rodada do Brasileirão, né? Tem aí rodada do Brasileirão. A gente vai falar sobre isso. O Inter de Santa Maria joga lá em Porto Alegre, frente ao Grêmio, sub-23 hoje. Então vamos ver aqui a tabela do Brasileirão, quais são os jogos de hoje. Tem clássico, o Inter recebe o Flamengo no Beira Rio. A vigésima... Às vezes a internet não faz essa peça. A gente abre e ela não vai, ela não vai. A gente tem que estar enrolando. O programa ao vivo é assim. Vigésima terceira rodada que começa hoje, 19h30 tem Bahia e Esporte na Fonte Nova. No Engenhão, 19h30 tem Botafogo e Cruzeiro. No Castelão, o Ceará recebe o Corinthians, o time do Louco Lisca, que tenta recuperação. E o Corinthians que tenta também sair da zona de desconforto. No Dorival de Brito, clássico, Paraná e Chapecoense, às 21h. Na Arena Palmeiras, o Palmeiras recebe o Clube Atlético Paranaense do Thiago. Aliás, eu tenho um Thiago Nunes aqui, mas é outro Thiago Nunes, também sandamarense. O Thiago Nunes, que vem de uma recuperação estupenda. E o Palmeiras tentando chegar aí junto aos líderes. No Independência, outro clássico, 21h45. O Atlético Milano recebe o São Paulo, líder até aí no momento do Brasileirão. No Beira Rio, 21h45. O Inter recebe o Flamengo. O Inter tentando chegar também na liderança. No Maracanã, amanhã tem Fluminense e Vitória. No Pacaembu, amanhã tem Santos e Grêmio. E encerrando, amanhã às 20h, tem América e Vasco. Essa é a 23ª rodada do Brasileirão, que começa hoje à noite. Lembrando que domingo tem Grenal, mais um Grenal na vida de todos nós. Gente, tem muito esporte. O Inter de Santa Maria joga daqui a pouquinho, à noite, lá no CTL Dourado, pela Copa VNK, o Inter que não jogou no final da semana em função da chuva. Joga hoje e volta a jogar no sábado. O jogo do Inter é sábado. Para fugir do Grenal de domingo, fugir aí do Brasileirão. Já que a rodada de veterano sempre foi antecipada para o dia 6. Então, sábado à tarde, todos os caminhos levam ao presidente Vargas. Jogo importante. Conta o Nova Prata, eu falo daqui a pouquinho sobre isso. Mas o que vem por aí agora é o oitavo combate. Ah, que alegria para a gente. Agora, sempre na quarta-feira, eu estou recebendo o pessoal que está envolvido. Já estão aqui no estúdio a nossa presidente da AGT. Quem diria presidente, né? Esse mundo está assim, né? A gente é surpreendido por coisas boas, né? Está comigo aqui o Thiago Nunes, que não é o Thiago Nunes treinador. Hã? Jefferson. Ah, não. Seu Jefferson e lá o Thiago Nunes, né? Na outra ponta lá, tá? Que não é o Thiago Nunes treinador, mas também é tão bom como ele, né? O Jefferson é da MFT e o Thiago é da CT Munecata, que vão estar envolvidos aí no oitavo combate. Expectativa para mais um evento grandioso, 19 lutas, reunindo o que há de melhor aí do Muay Thai no estado. Que bom, né? Poder saber que Santa Maria ainda tem essa força, né? Thiago. Isso, é bom. Apesar de não ser muito conhecido na volta, sabe? Esse vai ser um evento bem divulgado, com bastantes coisas novas que estão para acontecer dentro do evento. A Santa Maria, fazendo assim, a gente conversou semana passada aqui com o pessoal, né? A respeito, com o Garda a respeito disso. A Santa Maria tem uma excelência hoje, tem uma excelência em vários esportes. Em lutas não é diferente, né? A gente tem aí o Muay Thai vindo com força, o Taekwondo, o Boxe, o Kinky Boxer, o Judo, o Karate, né? Acho que todas as lutas são contempladas em Santa Maria. O que precisa é as pessoas conhecerem um pouquinho mais no esporte. Eu dizia de reflexão que as pessoas sigam só com aquela imagem do ringue, né? Aquela, entre aspas, selvageria. Mas vai conhecer um pouquinho o esporte, né? Toda a preparação que tem, a gente fala muito aqui da questão psicológica, né? O que envolve o mental, né? E o trabalho social que vocês fazem nas academias, né? É canalizar aquela, digamos, energia que às vezes pode ser usada para o lado ruim dos jovens, para o lado bom, né? Porque a luta, ela tem certa disciplina, né? Não é simplesmente subir no ringue e bater. Isso é bom, pessoal, bastante cruzada nova, né? Que precisa desse apoio. E em vez de perder o tempo na rua deles ali, né? Ir para uma academia que o pessoal está apoiando aí. E fazer a melhora ali, né? Com o incentivo da família também, principalmente. Eu acho que esse aí é o lado mais correto. E não pensar que tu entrar na academia ali é para só ir lá brigar. Tu tem toda a tua disciplina, né? Tu segue um passo a passo com os professores ali, os mestres ali. E acho que é isso aí. Tu acha uma coisa muito importante que é a questão da família, né? Não tem como tu ter um pessoal individual lá dentro, né? Tu não leva só o atleta. Tu acaba levando toda a família e a convivência familiar é importante, né? E as academias, tipo, cada academia ali tem sua logo, sua bandeira, né? No caso, não é porque eles vão ser rival, vai ser uma gangue um contra o outro. Também as academias em si são, todos são uma família em geral, né? Não tem nada de rivalidade. É o momento que está lá dentro do ringue, né? Só. Mas dali para fora é aperto de mão, é um churrasco e assim vai. Isso é uma coisa que eu sempre falo. E quando eu comecei a assistir lutas, eu também ficava um pouquinho... Depois me dei conta, assim, que... Principalmente no boxe que a gente vê isso, né? O cara vai dar o soco, toca o gongo, o cara segura. Quer dizer, tu tem aquela equilíbrio psicológico, saber que tu não pode bater depois que o gongo bate aqui, né? Que tu, de repente, dê um soco para nocautear e ao mesmo tempo tu vai lá e faz um afago. E a gente vê isso que tu estava falando, que é essa torcida fora do ringue. Porque as pessoas... A câmera pega sempre em cima do ringue, mas ela não vê do lado de fora o que fica a torcida, o pessoal se apoiando, o pessoal vibrando. Mesmo quem lá dentro lutou, a hora que der, você está apoiando. Isso é legal, isso é bonito, né? É, a união da turma em si, sim. Porque que nem, como o Deviso comentou, a rivalidade vai ser em cima do ringue, né? O diferente, sim. Porque fora cumprimento, amizade... Cada um tem a sua academia, cada um vai representar a sua academia. Dentro do ringue é uma coisa, fora do ringue vamos se abraçar, vamos conversar. Eu acho que nunca houve o que acontece no futebol, que é o tipo do esporte de cavaleiros, né? Essa selvageria que tem uns caras se matarem, né? Sim, exato. A torcida, o pessoal vai lá, vibra, torce, né? Mas terminou a luta, eu sempre digo que eu fico pressionado. E a gente participou aí do combat lá no Oreco, que é aquele funcionário do Flair, né? E eu vi o carinho do Garba com os lutadores abraçando, dizendo, gente, ó, vamos pegar leve a demonstração, não é uma leve. Mas mesmo quando é valendo, esse cuidado que tem, né? De que tu vai lutar, tu vai disputar uma luta, mas a ideia é o respeito acima de tudo, né? Isso é o que é mais importante, né? É o primeiro lugar. Sim, sempre respeitando, sempre respeitando. Mas eu tenho certeza, Jair Fesson e Tiago, de que o oitavo comando vai ser sucesso absoluto. O público tem apoiado, né? E esse ano a prefeitura também entrou na jogada aí, eu acho que a gente precisa, é que as pessoas conheçam um pouquinho mais. E eu disse para o Garda ainda, de que a ida da academia da AGT lá para a Orlândia, que era um local onde não tinha, porque todos os projetos sociais de Santa Maria, eles são feitos do centro, em direção à zona oeste, né? E a zona leste. Aquela zona lá foi um pouco esquecida em todos os projetos sociais. Tu tem o máximo ali, talvez, o Novo Horizonte aqui embaixo, mas não tinha. E é um local que precisava ir disso, né? Assim como levar esse projeto para Santa Marta, que era um dos locais mais violentos de Santa Maria. E é importante isso, tu colocar projetos sociais, porque eu digo, tu fazer um campeão, tu tem uma chance em mil, em dois mil. Mas fazer pessoas melhores, faz todos os dias, né? Ah, sim, com certeza. Vocês que estão, o Thiago que está aí, há quanto tempo tu está no... Eu fazia dois anos e meio, dois anos e meio. Junto com o CT Monecato. É. E eu comecei no CT, assim, ó. Eu praticava o taekwondo. Fiz taekwondo, quatro anos de taekwondo. Aí me machuquei o joelho jogando futebol. Fiquei uns dois anos parado ou mais. Aí engordei, sim, ó, pra caramba. E voltei no Muay Thai porque o condicionamento físico e a perda de peso, né? Então, o que era muito bem falado sobre o Muay Thai, sobre o condicionamento físico. Então, eu digo, pô, vou experimentar. E fazem dois anos que eu estou aí, graças a Deus, focado sempre. Perdi 42 quilos. E estou seguindo. Graças a Deus, consegui subir nos ringue. Realizei mais um sonho meu, que era subir nos ringue, competir. E estou junto com a galera, aí, dando maior força, precisando. Temos com a equipe fechada, nossa, do CT Monecato, lá. O Valmir, Júlia e o Samuel. Então, isso incentiva o outro. O nosso professor também é um cara que está sempre junto, presente, sabe? Nossos apoiadores, também, sempre junto. Cabanha Macanudo, IDS, Construtor Tavares. Então, estão sempre junto, apoiando a gente lá. E isso é bacana. Isso, cada vez, incentiva mais a gente a seguir no caminho, sabe? E o importante, né, a gente reforçou isso. O Moetel, ele não é exclusivo, ele é inclusivo. Não tem idade para começar, né? Tu está ali com o Carlos Daniel, né? Isso. Que idade tem o Carlos Daniel? Já está louco para começar, né? Já está louco para começar. E é bom estar a família junto, né? A mãe está aí também, né? Não quis entrar. E essa convivência é bom. E já começar desde pequeno, ver a disciplina, essa coisa do treinamento, do compromisso, é importante isso, né? Importante, sim. É, o bom, quanto mais cedo, acho que tem um limitezinho da idade para começar. Não sei certo se é de três ou cinco anos. Sim, sim. O mínimo necessário. Mas o bom é começar bem cedo. Aí já vai aprendendo, tem o compromisso certinho, a disciplina ali. Aprende, se quiser seguir carreira, né? O esporte é bom. É, que nem foi comentado, a parte física, muito bom, tu está sempre disposto a fazer um exercício ali, né? Tu perde peso, tu está sempre mantendo em forma ali, sempre um caminho bom. E também agradecer o Lelo, que é o nosso professor, o Marcelo, conhecido por Lelo, né? Temos aí nas famílias também, do MFD, estamos todos juntos aí. Quantas academias de Moitai nós temos em Santa Maria hoje? Olha, eu certo não saberia lhe dizer, mas as que eu conheço, tem a nossa lá, tem a GT, tem a dos Goli ali, a do Bruno Guimarães, que é a Time Max. Eu acho que as que eu conheço, acho que não são as quatro. E uma coisa importante que as pessoas também têm que ter em mente, né? É de que tem que conhecer os professores, né? Tem curso, vocês têm aí um controle hoje, uma entidade maior, né? Que chancela os professores, os treinadores. Isso é importante para quem vai colocar, saber onde está colocando os seus filhos e suas filhas, né? Exato. É, o bom é ir acompanhar, né? Ir fazer uma aula experimental lá um dia, conhecer, conversar com os professores, com os instrutores, né? E saber um pouco do passado dele ali, o que ele já fez, o que ele já lutou, o ensinamento dele. Isso é muito importante, né? Para não largar em qualquer lugar. E tem que ter um currículo, né? Tem que ter um currículo. O professor tem um currículo. Começa como faixa... Faixa branca. Prager de branco. É? Prager de branco. Prager de branco. Aí tu vai graduando conforme o teu tempo de conhecimento. Aí teu professor avalia. E vai subindo. Na verdade, tu vai chegar no final da vida aprendendo, né? É. Na verdade, eu digo assim, ó. O Muay Thai é uma escola, né? Porque por mais que tu seja preto, cada dia tu vai aprender coisas novas. Então, é um aprendizado da vida. Cada vez que tu... Quanto mais tu praticar, mais tu vai aprender. Mais vai aprender. Então, eu acho que por ser preto ou não, cada vez mais o conhecimento vem, né? Então... Acho que dia a dia te aprende, né? Todo dia tu aprende, irmão. Sempre vai ter uma coisa diferente da outra e sempre melhorando. E o importante é que não é só um treinamento físico, né? Tu entra meio psicológico, entra a questão de alimentação, né? Do cuidado, eu falava aqui com o pessoal, né? A questão de bebida, droga, nem pensar, né? Se o carro tiver droga hoje, ele não vai seguir uma carreira, né? Então, é um equilíbrio de... Aliás, a gente olha, sempre eu digo que o ocidental chega a aprender com os orientais, né? Que tem sempre esse equilíbrio de mente e corpo, né? Toda essa sabedoria oriental, todas as modalidades de luta para a gente surgiram lá nos países, né? Como China, Japão, Coreia, tudo surgiu ali, né? Necessidade de eles terem um comportamento. Mas é tudo um equilíbrio emocional que eles têm, né? Isso é importante, né? Para a gente ver isso. Eu me lembro que quando surgiu no Brasil o Vale Tudo, que era algo violento demais, né? Os caras precisaram dar uma segurada, né? É um portal, né? Dá uma cortada, porque começou virar uma selvageria, né? Não tinha regra, ninguém se respeitava. E a gente vê que hoje, o MMA, que hoje é o evento mais conhecido no mundo, né? Mas o pessoal botou regra, né? Tu tem um preparo físico, tem um preparo psicológico, tu tem um acompanhamento médico para evitar. É, tudo processos. E a gente... Ah, porque luta. Gente, um dos esportes que mais dá problema hoje no mundo chama-se futebol americano. Exato. Os esportes estão mudando algumas regras, o senhor americano, alguns... Porque o índice de atletas com problema cerebral, né? Com problema de coluna, porque virou uma coisa que pode bater em todo mundo, né? E as pessoas estão mudando, porque a luta não é assim, né? Muitos lutadores hoje, o próprio boxe começou a mudar em função de algum... Tu tem um ou outro caso. É que as pessoas têm mania de fazer de um caso às vezes. Mas a gente não vê no MMA, no Muay Thai, no Taekwondo. Hoje, pessoas passando por um problema, porque tem um preparo físico muito beijável, né? Tu vem de um preparo longo, né? No caso, participando de preparar para uma luta, tem vindo um preparo de uns 3, 4 meses. Mas em meses, assim, tu não vai ficar 100%. Tu vem trabalhando, trabalhando, trabalhando. Eu, por exemplo, em fazer minha primeira luta, foi quase dois anos de preparação. Dois anos, né? Quase dois anos. E o intervalo de uma luta ou outra também tem um limite mínimo, né? É, vai depender por luta, no caso, né? Mas há um mínimo, não vai lutar um mês, um mês e meio, sim. Para recuperação, né? Para recuperação. Claro, tem organismos, tem organismos, tem pessoas que se recuperam bem mais rápido, outras não, né? Sim, sim. Mas é necessário ter esse cuidado especial, né? É, tem que ter um cuidado especial depois, sim. É passado por uma bateria de exame, como é que tu vai estar, depois num combate, né? Aí, para ver como é que tu está. Tá certo. Então, tá, Gurizada, tá aí o pessoal da MFT. A MFT fica onde? É, ali na... No Sosep, junto com a churrascaria Bovinos. Uhum. Entra do lado, ali no corredor, à esquerda, ali, na... Fugiu o nome da rua. Vênus Wiles. Vênus Wiles. Aqui na Bovinos o pessoal conhece, aqui na Vênus Wiles e MFT, né? E tem depois a outra na Boa Forma, que ali eu não lembro o endereço, o lugar certinho aqui, nem pelas dores aqui. Tá, sim, o dia que é. Mas o pessoal, tudo que está conhecendo. E a CT Monecata, Thiago? A CT Monecata fica na Faixa Nova, 500 metros da rótula da Universidade, ao lado da Rancho das Tradições. Também lá do Rancho, ali. Isso. O amigo Flamarion, de figura. Onde a cuia roda, boleia a perna e chega lá. Então pode comprar uma piuxa e chegar no Monecata lá para treinar. Claro, chega para dar uma treinada lá. O pessoal pode procurar lá qual é o horário que funciona as academias sempre. A nossa lá, nós temos horários flexíveis. Temos de manhã, tem de segunda, quarta e sexta, às nove. Temos horário às onze horas também. À tarde temos às quatorze, às... Mentira, às dezesseis horas. Às dezoito, às dezenove e às vinte. Que legal. E temos mais modalidades, né? Temos o Kang-Fu, temos o Taekwondo, temos o Jiu. Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. Isso. Boxe. Temos várias modalidades, né? E a MFT? Ali, a nossa funciona das dezessete e trinta e depois das dezenove e trinta. Aí é só Muay Thai. Só Muay Thai. Eu estava vendo, acho que foi no ano passado que a gente teve a visita da nossa presidente, a Gênesis, que está ali, né? E eu disse para ela assim, se quebrou aquele paradigma de que mulher para lutar tinha que ser aquele perfil mais masculinizador. Hoje as mulheres, elas são femininas, lutam com competência do jeito de mulher. Isso é importante, né? Não se quebrou aquele paradigma. Ah, não. Então, é um espaço realmente democrático, né? E a gente vê que hoje tem bastante, o grupo feminino está aderindo isso, né? Em função de se preparar, em função de defesa pessoal, porque a gente sabe que hoje o risco que se corre na rua é terrível, né? Isso é importante, né? Essa participação das mulheres, né? É bom. Nós temos com a primeira menina do nosso CT que vai estrear no Combat, a Júlia. Ela é estreante, a primeira... Você veio comigo aqui, né? Não, a Júlia... Não, 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 não. Quem teve aqui foi da... A Sérgio, né? Ela é a primeira menina formada no CT a competir. O primeiro evento dela vai ser esse do Combat. Que legal. Que idade ela tem? A Júlia deve ter uns 22 anos, eu acho, 20 anos, é um negócio assim, não sei certo. Mas é a primeira menina nossa lá. E no EFT, tem bastante mulher aí? Tem, agora vai lutar ali a Débora, Débora Oliveira. É a primeira luta dela no Combat também. Ela lutou em Porto Alegre lá, mas era a luta fechada para a academia mesmo. Nós temos outra academia lá. E essa vai ser a primeira luta dela, mas... Fora, se não seja interna, né? Tá certo. Então tá aí, eu agradeço aqui o Jefferson Larkes da MFT e o Thiago Nunes da CPT Bonecata. É um bom rápido intervalo e tem mais gente que falar com a gente aqui. Ali a presidente, ela tá ali registrando tudo. Hoje ela não vai falar, já vai ficar só nos bastidores, né? E o Daniel, quem sabe na entrevista, Carinho, depois, fala comigo. Já voltamos aqui no programa Zona Esportiva. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem, estamos de volta aqui no Zona Esportiva desta quarta-feira. Hoje é 5 de setembro de 2018. Daqui a pouquinho eu tenho que falar nessa data importante, mas no final eu falo nisso. A Giza, ela fica ali só cobrindo nome da informação, né? O Jefferson e o Thiago lutam, né? Eles fazem uma... É que eu tô aqui sem o meu card, né? Por hoje, falha minha, eu não botei aqui. Mas depois eu dou pra vocês. Então eles lutam, né? Lembra o número da luta de vocês? Que luta vai ser? A quarta do card principal? Não, é legal. Do preliminar. A quarta do card principal. E tá aqui comigo, já tá aqui o Everton França, da AGT, tá aqui do meu lado. Tudo bem, 33 anos. Com o Valmir Catarina, que é da CT Monecata, né? Esses dois lutam, né? Vocês vão lutar, né? Aí não vai ter essa carinha bonitinha lá um com o outro. Não, lá, não. Como é que vai ser encarada lá? Como é que vai ser? Não, lá muda. Lá muda, lá. Lá muda, lá figura, né? Lá muda, fugiu. Não, fora do Riga, nós somos companheiros. Mas é muito legal ver isso, eu tava dizendo, né? Começando ali que um dia eu vi o Thiago, né? Ver o esporte se desenvolvendo, né? Ver essa desmistificação da luta que é algo... Não, a luta é um esporte, tem que ter uma preparação, né? As pessoas não são inimigas, são parceiros, são amigos, né? E como qualquer disputa, um quer vencer, né? Mas encerrou, preparou. E é importante, né, Everton, essa preparação que vocês têm, né? A preparação é o principal, né? Porque, na verdade, no ringue ali, nós, como vamos competir no amador, são três rounds de dois minutos. É ligeiro, mas a nossa preparação é, digamos, é o maior sacrifício, né? Treino todos os dias, a alimentação, tem que cuidar. Isso aí é o mais difícil pra nós, no caso, é a preparação pra luta. O que o pessoal enxerga é quando nós estamos dentro do ringue, lutando. Eu também, lutando dois minutos, barbatinha. É, só que até chegar nisso daí, nós já estamos lutando, né? Sim, sim. Porque tu procura melhorar a cada dia, né? Ver o que tu tá errando, tu tem que melhorar aqui, melhorar ali, fazer dieta, não pode comer besteira. Tem que chegar no dia no peso que tu vai lutar, né? Então isso aí já é uma luta, já, pra nós, né? Isso é uma coisa, né, Valmeiro? Valmeiro tá aqui com 38 anos, não que seja velho, mas já tá numa idade, né? Já passou da décristo, né? A gente começa aí pro final, né? Como é essa coisa, assim, que a gente vê nas lutas aí? Aí tu, o teu peso pra te lutar é 72 kg, mas tu tem um peso lá, aí tu tem que perder peso, né? De repente passar dois dias perdendo peso pra bater o peso ali, e depois recuperar isso, talvez, e tu vai fazer o pesagem um dia antes, né? Em 24 recuperar, né? Como é que funciona isso? Como é que o organismo se adapta a isso? É, é difícil, não é fácil. A pessoa tem que ter muita força da vontade. Tipo, eu sou ex-fumante, vai fazer quatro anos que não fumo. Aí, tipo assim, o meu peso agora tá controlado. Tá pouco, vou chegar o dia da luta tranquilo. Mas teve um evento aí do Gauchão, já foi um pouco mais de sacrifício. Eu tava com uns três, quatro quilos, a gente fazer dieta certinho, não comer besteira, que não é o que tu falou, não comer besteira. Você tem que seguir a risco que o professor manda, né? Pra fazer o... Só que é, tipo assim, é desgastante. É muito sacrifício, você olhar o pessoal comer coisinha boa e não poder. Você imagina, tu perder três, quatro quilos aí, né? Aí tu pesar, e o organismo vai sentir, ele sente, né? Porque de repente tu vai ter que fazer uma dieta. E daí, em 24 horas, você tentar voltar esse peso e também comer coisas que não te prejudiquem, né? Porque de repente aí... No Mal Itaia é menos tempo, né? Porque geralmente a pesagem aqui no oitavo cômodo vai ser na sexta e vai ter uma pesagem no saldo por causa do pessoal que vem de longe, né? Mas, tipo, teve eventos que é a pesagem no saldo. Então, você não... Que nem o último Gauchão, minha luta foi a décima luta. Então, eu não tive muito tempo pra repor. Não tive aquele tempo, né? Que nem no MMA já é diferente, né? Já tem... Tem 24 horas que o pessoal faz. É, e tal, né? No Mal Itaia é... É mais pressão. Esse que acho que vai ter que ser mais tranquilo. Aí tem uma chance pra quem não bater o peso, tentar bater o peso até o outro dia, né? Mas o bom é ficar legal já vir se preparando antes, né? Que nem ter uma preparação bem... Você conta lá a mais, né? Que nem agora nós vamos ter esse oitavo cômodo, vamos ter mais dois eventos depois. Então, a gente já vai tentar ficar no pique, né? Tentar ficar no pique. Mas, é gratificante. A emoção de estar lá em cima no ringue é... E tem que... A pessoa sabe de estar lá em cima já é muito corajoso. É, com certeza. Eu imagino aqui, aos 38 anos, o cara subir num ringue, né? E saber que vai precisar, dar tudo de si. Né, Everton? E como eu disse, tu perder é complicado e tu repor esse peso também em questão de algumas horas também é complicado, né? É, principalmente pra quem nunca fez isso, que era o meu caso, né? É a primeira vez? Eu vou estrear, então... Pra mim tá sendo difícil, mas nem tanto. Mas, é... Essa é a processa de desidratação que a gente tem que fazer pra chegar no peso, vai ser a minha primeira vez. Mas, vamos ver, né? Vamos ver como é que... Tudo tem a primeira vez, né? É, tudo tem que ir a primeira vez. É necessário, né? O cara é fortinho aí, o cara não é... E, óbvio, tu vai enfrentar, tu não vai pegar um... Vai pegar uma cara de pescoço, né? Vai ser uma boa luta. Vai ser uma boa luta. Vai ser uma boa luta. O importante é a coragem, tanto ambos, né? Sim. Tá lá em cima, né? O amor pelo esporte, né? E a geração que tá vindo agora aí, né? É um Muay Thai que, tipo assim... Você fala em Muay Thai, você fala muito em Porto Alegre, né? Esteio, né? Agora Santa Maria tá... É uma chance de nós mostrar que o Muay Thai de Santa Maria também é bom. Ele pode competir com qualquer Muay Thai, sim, tipo assim, respeitando o adversário, mas o Muay Thai de Santa Maria... É, eu sempre digo que Santa Maria é uma cidade que ela tem um potencial fantástico. Nós somos uma cidade de 300 mil habitantes, né? Sim. É, Bertão Evolme? 300 mil habitantes. Nós somos a quinta cidade do estado. Hoje eu digo aqui no programa do esporte, que eu falo sempre, que a gente tem 40 modalidades esportivas de Santa Maria com sucesso, né? Sim. Seja individual ou seja coletivo. Eu acho que nas lutas, praticamente todas as modalidades de lutas, eu acho que se tem aqui, né? Começou aí com a Maria Portela no judô, que saiu daqui, karatê, boxe, king boxe, Muay Thai, taekwondo, judô. Talvez eu acho que só o MMA, que ainda não tem um destaque, mas está começando. Tem, tem. Tem um menino, não sei nem dizer o nome, mas ele fez uma luta uma vez passada na China, acho que também. Aí tu tem aí golfe, aquela modalidade que a gente não via. Menino com 14 anos se destacando. Tiro. O pessoal já foi aos Estados Unidos lá e bateu o defesa dos americanos, né? Orientação é muito forte, Santa Maria. Tu tem aí a canoagem, os meninos aí da canoagem, da projeto a cena. Futebol nem se fala, tanto futebol de campo, no salão. Vôlei voltando, basquete voltando, handball voltando, né? Então a gente vê o que precisa é as pessoas conhecerem esses projetos, se darem conta de que a AGT, que o CT Munecata, que o MFT não é só academia de luta, são projetos sociais. Eu sempre digo, ajudam a tirar jovens da situação disso. Eu estou cansado de ver. Eu nasci, me criei em Santa Maria, eu estou com 57 anos, nasci, me criei aqui. Eu sou da época que eu saía da Vila Schirmer e atravessava a cidade a pé, no sarau aos domingos. Hoje tu não pode mais isso. Eu estou cansado de ver jovens nas praças, nos parques, nas ruas, vivendo com a prostituição, com a drogadição, com a bebida, né? Achando que botam a faquinha na cintura, um facão, são mais homens do que ninguém, né? E não se pode fazer mais nada, se perdeu o respeito. E eu acho que as academias eram pra isso. Acima de tudo, tu está preparando gente pra uma vida. Onde o respeito impera, onde a disciplina impera, né? Não é só lutar. De repente, de cada mil, tu vai conseguir que chegue lá um Everton, um Valmir, um Thiago, um Jefferson. Mas tu vai conseguir dar pra esses meninos uma oportunidade de vida, né? E nós, tipo assim, que nem lá no CT, lá no Munecata, lá, a gente, pelo menos, percebe-se da equipe que a gente tem que ser exemplo, que um dia a gente vai parar e vai vir outras pessoas. Então, a gente tem que motivar, né? Ali a disciplina, o respeito, a humildade, que nem assim a gente vê nos mais jovens lá, com 15, 16, 17 anos, assim, que vê que a pegada deles é bom. Então, tipo assim, a gente se sente bem desadmirando. Aí, tipo assim, nesse evento que vai ter aí, vai ter pessoas que, tipo, o Zé lá da feira, que viu falar no Muay Thai MMA, vai ter o prazer agora, em Santa Maria, de ver um evento que vai ser voltado só para o Muay Thai. Os outros eventos, acho que teve outras modalidades. E esse vai ser especialmente no Muay Thai. Então, eu convido, né, quem não conhece, conhecer. Tá aqui, tá em casa, né? É pertinho dele. Aqui no CDM, né? É. E isso que o Valmir falou, né, é muito importante, é tu ver essa sequência, né? Estamos aqui com o Carlos Daniel ali, né, com 9 anos, que vai ser, né, vai seguir o caminho do pai lá. E ver essa juventude, porque não adianta, tu só tem lá o Valmir, tem o Évon, aí os dois param de lutar, daqui a um tempo não tem quem peça de reposição. E é ver essa agonizade chegando, né? E o Combat é ótimo para trazer novos atletas, e assim, levar o pessoal para conhecer, né? Que é, muitas vezes, porque não envolve só o atleta, né? A família, os amigos. Ah, o Everton vai lutar, o Everton, ah, o Everton lá da Orlândia vai lutar, ah, vamos lá ver. E assim que tem que ser, né? Para ser divulgado, o pessoal conhecer. E um pouquinho mais cedo, investir no bastidor, né? Ir nas academias ver como é que se prepara. Eu tenho visto aqui, seguido, as fotos que têm saído aí para a gente da GT, né? E você sem contar mais, o Munecata e o MFT, tem que ir para as redes sociais. A gente vê quanta gente surgindo, meninas, meninos, mulheres de idade, não tem idade, começando a lutar. Isso é importante, as pessoas desmistificar isso. E chegou um pouquinho mais cedo lá no dia do Combat, conheceu o bastidor e veio isso aí, né? Isso, é claro. E é importante que vão se ter, acho que 19 lutas, praticamente 90% de atletas de Santa Maria. Formados aqui, quase que 90%, né? Uns 80%. Uns 80%. Tem alguns de fora para ter aí. Vamos ter uma exibição, que acho que nunca foi feita, que é com cordas, né? É, com cordas, é. Algo que tem que ter um preparo. É, não admite erros, né? É uma luta já, dois profissionais, os caras lutam já. O Flávio Pinheiro, da GT e o... E o Dario Chagas. Dario Chagas. O Chagas, eu não sei como é que é o... Santa Cruz. Santa Cruz, né? Então, Santa Cruz. Vai ser um... Vai ser uma baita luta, né, cara? Vai ser uma baita luta. Não sei se vai ser a luta principal. Virar eles pela coragem, né? Pela coragem, né? Tipo assim, no mesmo tempo é... É doido, né? E no mesmo tempo é legal, né? Porque... Eu me lembro dessa luta... É o moitai antigo, né? Esse luta de cordas, eu acho que tem... Eu tenho na memória o filme que teve, né? Do Van Damme. Acho que era... E era com cordas, botaram cola e vidro, né? Ah, é. Aquela é... Que ficou ajudando na memória da gente, né? Mas é uma coisa que sempre existiu, né? É, o moitai antigo, né? Mas tem que ter um preparo... Isso vem do Moai Boran, né? É o... Moai Boran, né? É o Moai Boran. O nosso moitai que mais pratica é o Moai Boran, né? O moitai antigo. Que bom. O nosso moitai foi modificado para os ringue, né? Porque, na verdade, ele iniciou lá atrás, o Moai Boran, que era um estilo mais... completo, digamos assim, né? Era usado como defesa, né? É. Nas batalhas que tinham lá. Nas guerras que tinham lá. As guerras que tinham lá. As guerras que tinham lá. Precisavam, né? Aliás, a maioria dessas lutas surgiu assim, né? O nosso próprio capoeira brasileira, né? Que surgiu aqui. Ela teve que ser usada como dança para evitar de que se proibisse. Mas ela foi uma defesa pessoal, né? Que os apos começaram a usar, né? Para isso, é a gente ver. Meninos, obrigado pela presença, né? E o Everton, vocês vão fazer o card principal ou... Preliminar. Qual é a tua luta, lembram? Acho que não, mas é a quarta. É a quarta luta. É a quarta luta. Quinta luta. Mas é de baixo para cima. Nossa é a quarta luta. Nossa é a quarta luta. A junha luta. A Júlia, menino do CT Munecata. Daí o Thiago. Daí acho que é nós, né? É, sim. No card eu olhei assim. Tem mais uma primeira, né? Vou ter o privilégio de anunciar vocês lá, né? Mais uma vez, né? É uma alegria. Só o Garda em venda isso. Só o meu amigo Garda em venda isso, né? Mas não vai se arrepender. Não, não. Já fui lá. Eu consegui levar a minha mulher. A minha mulher não vai jogar futebol. Mas eu consegui fazer ela ir no combate lá do Boffler, lá no Oreco, né? E ela ficou assim. Tu viu? Não é só aquilo que a gente... Cláudia, que ela ficou um pouquinho, né? Estranhando, porque, né? Que nem... Aparece que ela foi ver o meu filho jogar rugby. Ela não sabia o que era rugby, né? E o meu filho convidou. E ela falou, o Vinícius está embaixo, todo mundo tinha 50 em cima dele. Levantou com um cortado. E ela falou, disse, mãe, mas eu vou fazer balé então. Mas é que não tem... Então, gente, aí fica o convite, tá? Toda quarta-feira aqui até o dia 15, vai ter alguém envolvido com o 8º Combat, ou o pessoal da Munecata, da MFT, da AGT, para a gente divulgar. E eu convido vocês a assistirem, né? É o 8º Combat. Vão conhecer o que que é. Acima da luta do ringue ali, dos três rounds de dois ou três minutos, ou mais, é o que envolve, né? Os projetos sociais que tem, tanto da AGT, do Munecata, da MFT, são oportunidades que tem do jovem estar convivendo com coisas boas e melhores, né? Everton e o Ramiro vão fazer então luta lá, né? Sai uma encarada aí agora? Sai, vai. Dá uma encarada nesse cara então. Como é que é? Vai fazer a foto lá. Isso. Boa sorte aos dois lá, tá certo? Obrigado ao Jefferson, ao Thiago, ao Carlos Daniel, ao Meme Agiza, né? Que está aqui na cobertura da nossa presidente. Hoje é dia 5 de setembro, não posso esquecer, né? Hoje a minha mamãe estaria de aniversário. Ela estaria de aniversário, né? Onde ela esteja, a gente quer. Dá um beijo no coração, né? Porque quem vai, deixa as histórias, né? Eu sempre digo, a gente aprende a ver com essa saudade. E hoje a minha filha me lembrou, né? De que hoje é dia do irmão. Dia do irmão. E tem a ver com a amada interesse de Calcutá, né? Porque ela nos ensina a ser tolerante, a ser solidário, a ter mais amor. E não tem coisa melhor do que irmão, né? Irmão bom é aquele que peleia, mas é aquele que se abraça, né? A gente é capaz de tudo pelo irmão, né? Dos mais loucos sacrifícios. Então, a todos os irmãos, eu que tenho a felicidade de ter mais três irmãos, né? Todos meninos, né? O Caçula, que me negou agora, o Oliveiro, o Rogério e o Neymes, né? E a Jéssica lembrou muito bem hoje do Vinícius, né? Ela disse que não me façam não falar no meu irmão, né? Ele partiu, ele foi, mas deixou uma história linda aqui, faz parte do meu dia a dia. É isso que a gente tem que lembrar, gente. A gente tem que lembrar. E eu fiquei muito chateado essa semana quando quiseram comparar, com todo o respeito. Eu sou um cara que gosta de história, eu sou ligado no que passou, mas não dá para comparar o que aconteceu no Museu Nacional de Janeiro com a Kiss, né? Lá não foi uma tragédia no museu. Lá no museu foi um descaso que aconteceu e se perdeu a história. Aqui se perdeu vidas, 242. Então não se compara, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode-se dizer que teve descaso? Tudo bem. Mas não me digam que foi tragédia. Tragédia é o que acontece nos dias, dias aqui. Continua acontecendo. Eu, essa semana, estive no hospital universitário 30 pessoas no corredor do PA em macas atiradas. Isso é tragédia todos os dias. Tragédia acontece em Rio de Janeiro, o pessoal se matando. Tragédia é o que acontece no mundo todo, gente passando fome. Lá no Rio de Janeiro se perdeu, infelizmente, uma história, por descaso, por descuido, porque o dinheiro não foi usado. Mas lá não é tragédia. Lá realmente foi um descuido com o patrimônio histórico, com a história do Brasil. Mas a história maior a gente tem no dia a dia, né? Então é muito bom a gente poder falar de coisas boas eu falando aí do 8º Combat, porque não é só uma luta. É o momento das pessoas se unirem. São projetos sociais, são pessoas que dão tudo de si. Muitas vezes com o patrocínio, com o dinheiro do bolso, né? Porque poucos patrocínios. Muitas empresas aí podem ligar. Imagina daqui a pouco, tu pegar um atleta que está começando aí, esse cara lutar na Tailândia, no tempo do Muay Thai, e tu ligar esse nome. Hoje eu vejo assim, a Maria Portela surgiu aqui, surgiu e pouca gente apoiou. E tantos outros, né? Então apoiem, apoiem quanto tempo. Santa Maria tem esse potencial. Valeu? Eu fico por aqui, e eu volto amanhã, quinta-feira, no Zona Esportiva. Obrigado, valeu, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri